Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje nas nossas metrópoles é o de criar ferramentas, instituições que sejam capazes de lidar com os principais problemas das nossas metrópoles, bem como com as principais oportunidades que se apresentam para elas em termos de inserção, não apenas no país, mas na economia internacional. Hoje a gente tem metrópoles que são flácidas, que perderam a robustez, que perderam o papel de vanguarda que tiveram durante décadas no século passado e é preciso restituir ao país as suas metrópoles. São, do meu ponto de vista, um grande portal que nós podemos estruturar para posicionar o Brasil na economia globalizada, para além da exportação de minérios e proteínas e recursos naturais. Nós precisamos exportar conceitos, nós precisamos exportar ideias, nós precisamos exportar valor adicionado. E, para isso, nós precisamos ter massa crítica em termos de economia criativa, por exemplo, o que se dá muito mais facilmente no meio metropolitano do que em cidades de menor porte. O que não quer dizer que seja uma secessão das metrópoles contra as pequenas cidades, não é disso que se trata. No nosso país, não faltam recursos para enfrentar os principais problemas urbanos, como a reconversão dos nossos subúrbios, o saneamento das nossas bacias, a integração urbanística, econômica e social das nossas favelas, a democratização do acesso aos serviços públicos de qualidade e assim por diante. O que falta são meios de canalizar esses recursos para o enfrentamento desse problema. É por isso que fazem falta esses atores, essas instituições, que possam, de uma maneira ou de outra, redesenhar o espaço público e reinventar o futuro das nossas grandes cidades. Os meios. Bom, eu vejo que o caminho a ser trilhado, em primeiro lugar, não pode ser copiado daquilo que outros fizeram em outros lugares do mundo, mas o fato é que essa necessidade de se reinventar não é apenas das metrópoles brasileiras, mas a de praticamente todas as metrópoles ocidentais. E isso tem se dado com uma certa velocidade nos últimos 25 ou 30 anos, seja na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, seja na Europa Ocidental, de forma bastante acentuada. Agora, se a gente pudesse tirar um denominador comum dessas experiências bem-sucedidas, a gente vai ver que, de uma maneira ou de outra, você sempre foi capaz de, em primeiro lugar, construir uma visão de futuro em comum às forças vivas da sociedade, não apenas aos governos, mas à universidade, ao setor privado, à sociedade civil. E aí é preciso dar a esses atores, não apenas voz, mas vez, de executar, de implementar, de controlar, de deliberar, de atuar nesses territórios. É isso que ensina a experiência internacional. É preciso ter participação de poder público também. Mas até para ter sustentabilidade, essas ações precisam se sustentar, entre outras coisas, para muito além dos mandatos dos governantes, a gente está falando de ações para 10, 15, 20, 25, 30 anos, é preciso que o setor privado entre para dar sustentação a essas ações, apesar do ciclo político que é fatal. Quando você pensa em uma geração, dificilmente em democracia você tem um período tão longo, sem alternância no poder, isso faz parte da vida democrática. Que haja alternância, a gente precisa saber posturar políticas de longo prazo que sejam impermeáveis ao ciclo político. Esse é um grande negócio. O governo federal tem um papel importantíssimo nesse processo, que é o de induzir esse processo de redesenho do espaço público, rasgando fronteiras burocráticas entre os municípios e os estados. Os territórios urbanos e metropolitanos, eles ultrapassam e muito a lógica burocrática e administrativa. Você tem instituições desse tipo, que eu estava me referindo antes, que podem e devem ser construídas no âmbito submunicipal, por exemplo, para reinventar o futuro dos nossos centros urbanos, seja do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de BH, a exemplo do que se fez, por exemplo, em Nova Iorque. A gente tem que ser criativo e criar incentivos que possam permitir que processos de redesenho dos territórios possam ocorrer no nosso país, de maneira a poder potencializar o processo de reinvenção do futuro dos nossos centros urbanos.